Fala, Dunia! Guilherme Brito com mais um vídeo pra você. Muito bem-vindo ao canal. Pra você que ainda não acompanha, já clica naquele botãozinho de se inscrever, deixa o like nos comentários, manda suas sugestões sobre essa ideia que a gente teve pra esse vídeo. Gui, qual que é o tema do vídeo de hoje? Galera, é o seguinte. Tivemos a ideia de reunir vários e vários canais de Narguirim e fazer uma dinâmica entre todos os canais pra interagir. Por que a gente teve essa ideia? Primeiro, que é pra mostrar que no mundo do Narguirim não há brigas. A gente, todo mundo, um é amigo do outro, um dá ideia pro outro, um apoia o outro pra criar conteúdo. E outra que é pra trazer um conteúdo diversificado e diferente de qualquer conteúdo que vocês já viram aí no YouTube sobre Narguirim. Então, como funciona? Eu recebi o desafio do Lucas Plácido, do canal da Xixa. Ele me passou o desafio do café. E aí, eu já vou explicar um pouquinho mais sobre esse desafio. Vou mostrar os takezinhos do preparo. E aí, no final desse vídeo, eu vou desafiar outro canal a fazer um desafio e postar aí pra vocês. Então, antes de tudo, de mostrar a vinheta, não vamos esquecer. Se você faz parte do mundo Narguirim, você também faz parte do Dunia Ruka. Vamos! Qual foi o desafio do Lucas? Lucas, lembrando, galera, todos os canais que vão participar dessa gincana, vai estar todos os links de todos os canais aqui na descrição. Então, dá uma acessada aqui depois pra você ver a lista dos canais que vão participar. Até pode ser algum canal que você já é inscrito. Se não é, se inscreve em todos pra ajudar todo mundo. E vamos falar do desafio do Lucas, do canal da Xixa. O Lucas me desafiou o seguinte. Preparar um roche 100% de uma essência de caputino da Al-Rayam. Só que a essência de caputino que eu tenho é Al-Rayam misturado com Dry Saara, da Zomo. Então, as duas são o café. Fiz aí com uma quantidade significativa de essência. Fiz uma furação bem ampla pra gente sentir aquele sabor rasgando o peito. Coloquei o abafador. O abafador eu vou deixar cozinhando quase uns 4, 5, um cebola e até uns 10 minutos, que é pra sentir aquele sabor estrondoso. E no vaso, ele fez a gente colocar café puro, sem nada de açúcar. E estamos aqui com o meu copinho de café, que é pra ressaltar ainda mais o sabor. Vamos ver se isso daí vai me matar. Se vai ficar um sabor da hora pra gente poder fumar e sentir bem o café. Mas antes, vamos mostrar aí. Eu passando café, eu colocando café no vaso, preparando o roche, esticando o alumínio pra vocês verem tudo como é que foi. E a gente já volta fumando e concluindo o desafio aí do Lucas. Solta o pique aí. Já tô aqui passando o cafezinho. Café forte. Pra gente poder sentir aquele sabor presente no desafio aí do café, que o Lucas Plácido do canal Xixa me passou, hein. Já já a gente tá terminando aqui. Já vamos mostrar já já o preparo do nosso roche, pra vocês verem aí o over. Deixar aí, pelo que ele disse, uns 4, 5 minutos cozinhando bem. E não vamos esquecer de separar um copinho. Pra enquanto a gente vai fazendo a sessão, a gente tomar aquele golinho de café. Então, já já tá pronto. E eu mostro o restante aí pra vocês. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o café no vaso. Então, vamos usar aqui, ó, então, o steam do Khaled, a híbrida média. Vamos ver aqui, ó, o difusor, como é que vai ficar. Tá. Eu vou usar com o difusor todo aberto. E aí, pra não ter que esticar a Down Steam, eu vou colocar mais um pouquinho de café. E aí, tá, ó. Uma bosta. Show de bola. Vamos ver agora. Cai mais um pouquinho de café aqui ainda. Agora tá ok. Nossa borrachinha de vedação. Agora a gente vai colocar o prato e vai montar o nosso roche. Bora lá. Então, vamos lá. Acabei de tirar aqui o abafador. Ele já tá cozinhando aí pelo menos uns 5 minutinhos. Vou primeiro só fumar. Depois eu fumo, tomo café e a gente vê o que que deu isso daí. Ó, o volume de fumaça tá grande, tá? Isso aí não tem o que questionar. O volume de fumaça tá bem grande. O café aqui, dá pra... Eu não sei se é porque eu já tomei café, mas... Dá pra sentir aquela salivação com gostinho de café bem no fundo da língua. Assim, ó, aquele amarguinho. É, não sei se é social, é por causa do cheiro, que tá um cheiro bem forte de café. Mas dá pra sentir com o café do vaso. Eu achei assim, ó, que ele... Na hora que você puxa, ele tá leve e ele dá uma pegada um pouquinho mais pesada. Não sei se é por causa da água que tá muito pesada. Ou se é porque... Por causa da essência, né? Que eu coloquei um pouco a mais, então pode ser que isso deixe pesado até pela quantidade de furos. Não ficou ruim, Lucas. Se isso era pra ser um desafio, mano, isso daí, ó, você falou pro cara errado. Eu sou apaixonado por café. Eu tomo café 30 vezes por dia. Então, pra mim, isso aqui, ó, tranquilinho. Tranquilo. Agora vamos fazer o teste tomando café. Fica mais gostoso ainda. Ele só ficaria melhor se eu tivesse usando o meu narguilha chinês. Porque o meu narguilha chinês, eu uso ele pra fumar só a essência de café com menta. Então, eu sempre coloco o raião, por isso que eu tinha um pote, colocar o raião com um pouco de menta. Extreme Mint da Atia. Strong Mint da Zomo. Menta da Atia. E aí, eu acho que ele ficaria melhor ainda porque o narguilha já pegou o gosto do café. Então, antes, ó. Matar esse copinho de café. Tá aí, desafio completo. E agora, o canal que eu vou desafiar é o do Tabis e o do Renatinhos. O do Maguila. Qual que vai ser o desafio que eu vou passar pro Tabis? O Tabis, pra quem não sabe, é o dono da Storm Ruka. Os narguilhas top pra caralho, por sinal, o narguilha dele. E, qualquer dia, eu vou tentar trazer aqui pro canal. Que ele até um dia me prometeu que ele vai fazer um com o logo do Dunia Ruka. E ele já foi administrador do Dunia. Só pra vocês saberem, tá? E aí, o safado saiu pra ir fazer as outras coisas. Brincadeira, Tabis. Tamo junto. E o desafio, já, né? Pra fazer uma vingancinha e tudo mais, vai ser. Você vai gravar um vídeo. Você e o Renatinho. Os dois vestidos de mulher. Mas naquele look, assim, ó. Aquela sainha curtinha. Aquele decote. Aquele peitinho maroto. Vai preparar o roche. Vão acender o carvão, tudo vestido de mulher. E aí, depois, enquanto um estiver fumando, o outro vai passar desfilando. E aí, o que tá fumando, vai soltar fumacinha, assim, ó. Pra fazer um efeito de desfile. Pra ressaltar o corpinho sexy que vocês vão ficar vestido de mulher. E aí, vão inverter e o outro vai fazer a mesma coisa. Tá aí o desafio. Tá lançado. Lembrando, quando ele lançar, eu vou colocar o link do vídeo dele aqui. Provavelmente, ele vai lançar no dia seguinte. E os outros canais vão seguir a mesma pegada. Então, acompanha todos os vídeos e comenta aqui o que vocês acharam dessa ideia. Vamos que vamos, família Dunha. E aí, vamos lá.